Olá, boa noite! Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG está no ar. Dia 14 de dezembro, a Universidade Federal de Goiás completou 61 anos. Entre as comemorações, está prevista a publicação de uma carta listando os serviços que a Universidade presta à comunidade. A gente vai falar ainda de um memorial que a Universidade vai publicar para homenagear as vítimas da Covid-19 que fizeram parte da comunidade UFG. Esse é o assunto do Mundo FG de hoje, o nosso aniversário. Então, chega mais, seja muito bem-vindo, porque o Mundo FG está especial e está começando. Bom, antes de mais nada, eu quero fazer a minha autodescrição pensando no nosso público cego ou de baixa visão, pensando aí na acessibilidade. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos, hoje eu estou usando uma blusa azul escura, uma calça vermelha. Atrás de mim tem a estante aqui do nosso estúdio com o troféu, algumas plantinhas também, a estrutura nos tons de madeira e ferro também. Deixa eu apresentar para vocês quem está aqui com a gente hoje, o nosso reitor da UFG, o professor Edivar Madureira. Reitor, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Letícia. Obrigado por me receber mais uma vez aqui no Mundo FG, uma satisfação. Já vou aproveitar e já fazer logo minha autodescrição, porque senão depois a gente deixa passar, né? Vai lá. Então, eu sou um homem branco, de óculos, cabelo crespo, eu estou usando um termo escuro, na minha lapela tem um broche dourado da UFG, estou com a gravata cinza listrada e estou aqui na minha sala, no gabinete da reitoria, uma parede de fundo azul aqui ao fundo, né? Acho que eu disse, eu uso óculos, né? Então, basicamente, essa é a minha autodescrição. Perfeito, reitor. Muito obrigada. A gente recebe também Vicente Rocha Ferreira, professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas aqui da UFG, atual secretário de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais aqui da Universidade. Professor Vicente, boa noite, seja bem-vindo também, tudo certo? Tudo certo, Letícia. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com o professor Edivar para falar de temas importantes da universidade para a sociedade. Eu sou, a minha autodescrição, sou um homem branco, calvo, estou usando óculos, camisa preta, estou sentado em uma cadeira com encosto preto. Ao fundo tem uma cortina branca e uma cristaleira com uma pequena árvore de Natal. É isso. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, professor. E se você aí de casa quiser contar a sua história com a UFG, mandar seus parabéns também para a universidade, ou se tiver alguma pergunta sobre a universidade, pode ficar à vontade. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. Se você entrar no chat da transmissão do programa, pelo Facebook, YouTube ou Twitter, a sua pergunta chega aqui para a gente. Tem também o nosso WhatsApp, o 629-9181-1406 e o nosso aplicativo, o QR Code já vai aparecer aí na tela. Você aponta a câmera do celular para baixar o aplicativo e mandar a mensagem para a gente e também acompanhar a programação ao vivo pelo smartphone. Professor Edivar, 61 anos de UFG, como é que a universidade chega nessa idade de hoje? Se a gente fosse fazer um apanhado, né? Como estamos? Com muito vigor, Letícia. Uma senhora madura, para as universidades do mundo, é apenas uma criança, né? As universidades do mundo têm 500, 600, 800, mil anos, né? Há quem diga que na China nós temos universidades com mais de 2 mil anos. Mas no mundo ocidental é uma instituição pelo menos milenar. Se a gente tomar como referência, a universidade de Bolonha, na Itália, essa é a idade das universidades pelo mundo. No Brasil, as universidades são muito novas, né? Algumas mais velhas que a UFG, mas aí na casa dos 100 anos, no máximo 80 e poucos anos, a universidade mais velha do Brasil, não tem ainda, como tal, nem 90 anos completos, né? A USP seria essa universidade que completa 90 anos no ano que vem. Mas a universidade chega numa situação até paradoxal, viu, Letícia? É bom a gente lembrar disso. A universidade chega nesse momento com um vigor incrível, né? Com uma capacidade de realização extraordinária, madura, que faz pesquisa de ponta, que está inserida na sociedade de forma integral, né? As pessoas não se dão conta da quantidade de atividades que a UFG faz e que impacta a vida do cidadão, do cidadão como um todo do estado de Goiás e até do Brasil. E, por outro lado, vive o drama, né? De uma ausência, de uma política efetiva de financiamento das universidades. Isso entristece muito a gente, né? Então vivemos esses dois mundos, né? Um mundo de uma universidade pungente e um mundo de uma universidade ameaçada por questões orçamentárias que são pequenas, né? Eu sempre ilustro isso com um número que fica fácil do telespectador nos entender. A UFG injeta diretamente na economia goiana 2 bilhões de reais. E a gente fecha o ano, né? E a nossa despesa de manutenção da universidade nesse um ano é da ordem aí de pouco mais de 60 milhões de reais. E a gente teve pouco mais de 40 milhões de reais para dar conta dessas despesas de energia, de manutenção em geral, de segurança, de frota e manutenção predial e tal. Então a gente, por causa de 20 milhões, a gente coloca em risco um investimento ou uma injeção de recursos de 2 bilhões de reais. É 1% do montante que a universidade gira é o que falta para fechar o ano, né? Muito pouco. E a gente espera que haja mais sensibilidade do governo federal para essa questão do financiamento, porque as universidades são essenciais. Mostraram isso de forma contundente agora na pandemia. É, com certeza. A gente vai voltar a essa questão do orçamento e de cortes, mas antes, professor Vicente, eu queria que o senhor contasse para a gente o que é uma carta de serviço, né? São mais de 600, para ser mais exata, 625 serviços que a UFG listou. Como que funciona isso, professor? Letícia, o professor Edivar começou a traçar um quadro da universidade hoje, né? E os seus desafios para o futuro. E é importante registrar que a universidade, sob a liderança do professor Edivar e da professora Sandra, além das muitas entregas para a sociedade de bens públicos, com a envergadura de um hospital de clínica, né? De um novo hospital de clínicas, até várias outras entregas em termos de estruturas de prestação de serviços, como laboratórios para a sociedade. E eu queria fazer esse registro antes de responder exatamente a tua pergunta, porque, além desse trabalho incansável que a gestão da universidade faz sobre a liderança do professor Edivar, é muita... Enfim, para garantir que a universidade funcione adequadamente e atenda e cumpra a sua missão institucional, a universidade também vem fazendo um movimento de inovação em seu interior que tem surtido muito efeito. E se a universidade hoje está como está, é graças a este esforço que a atual gestão tem feito. Então, são inovações na parte de estruturas organizacionais, de planejamento, é de vários projetos para redução, de inovações para redução, por exemplo, do consumo de energia elétrica, enfim. E a carta de serviço, ou de serviços ao cidadão, é apenas mais uma entrega da gestão do professor Edivar. Então, a carta de serviço é um canal de comunicação direta ou um canal direto com a sociedade para mostrar o que a universidade faz para o cidadão, de uma forma geral, com uma ficha de serviços, ou seja, todas as informações necessárias nós temos nessa ficha de serviço. E a carta de serviço é a reunião, nós fizemos um grande esforço de pesquisa, de levantamento, de mapeamento, de todos os serviços que a universidade oferta para a sociedade, junto a cada uma das unidades da UFG e de seus órgãos administrativos. Então, a gente tem aí, como você falou, uma carta hoje aberta, essa carta já está no ar. A gente sabe que ela ainda não reúne todos os serviços que a universidade oferta, mas nós já temos aí 625 serviços disponíveis, com informações disponíveis, para o cidadão acessar. Eu acho que a grande inovação da carta de serviço é exatamente se constituir em um canal único, em que o cidadão pode acessar e encontrar serviços de qualquer unidade e de qualquer órgão administrativo da universidade em um mesmo lugar. Eu acho que facilitar, e é óbvio, quando eu falei de um conjunto de inovações administrativas que a atual gestão tem feito, é no sentido de facilitar o acesso do cidadão aos serviços que a universidade oferece, e, enfim, facilitar o acesso, facilitar a comunicação direta com o cidadão, e, obviamente, facilitar a entrega desses serviços por parte da universidade para quem deles necessita ou os demanda. Então, em resumo, é isto. A carta é a reunião desse conjunto de serviços que a universidade produz e oferta para a sociedade. Muito bacana. Professor Edivar, retomando a questão que a gente comentou aqui dos cortes, tem a previsão para janeiro de um retorno mais intenso das atividades presenciais. Pensando nisso, eu queria te ouvir sobre as perspectivas para o futuro orçamentárias. O que a gente tem hoje? O que a gente já sabe? Bom, Letícia, ótima essa pergunta. Primeiro, nós temos que separar esse problema do orçamento em dois momentos. Um é o recurso para a gente fechar o ano de 2021, que não está fechado. Precisamos, atualizando as contas, e eu tive, na sexta-feira, no MEC, conversando sobre isso, nós temos uma necessidade de R$ 16 milhões, aproximadamente, para saudar todas as contas e fechar o ano e começar a vida nova em 2022 sem nenhuma pendência. O orçamento de 2022, nesse momento, ele está sendo apreciado no Congresso Nacional, e a expectativa é que seja votado ainda essa semana. O que, por si só, é um avanço, Letícia. No ano passado, ano passado não, esse ano de 2021, o orçamento foi votado no dia 23 de abril do próprio 2021. Então, nós já começamos o ano sem orçamento, vivendo de duodécimos e de repasses com valores muito insuficientes e que atrapalhou todo o nosso planejamento. Agora, com o orçamento sendo votado nesse ano, a gente já pode planejar o 2022 com antecedência. E aí temos uma questão positiva. O orçamento de 2021, que ele foi reduzido nominalmente em relação a 2020, para 2022, ele volta aos valores nominais de 2019, que é maior do que 20, que é bem maior do que 21. Ou seja, a gente volta a um orçamento que não é um orçamento suficiente para manter a universidade da forma como precisa, mas é um orçamento que impõe muito menos restrições do que 2021. E existe a perspectiva, nesse momento que está sendo discutido no Congresso, de uma ampliação. O relatório final do relator geral do orçamento tem lá colocado mais um bilhão de reais para as universidades e a gente pode chegar a um orçamento de 2022 com o valor de 2019 quase que atualizado. Não atualizado exatamente para 2022, porque a gente teria que ter uma correção um pouco maior, mas um orçamento menos desastroso do que foi 2021. E é claro que num cenário também de custos mais elevados. O retorno presencial pleno tem impacto direto na energia, um impacto direto na limpeza, um impacto na questão da segurança das pessoas, da necessidade de aquisição de EPIs. enfim, a gente tem um cenário de mais gastos com orçamento um pouquinho melhor, longe do ideal, mas um pouquinho melhor. Bom, a gente vai acompanhando então nessas perspectivas. Bom, professor Vicente, a carta já está disponível ou quando vai estar? Como é que o pessoal pode acessar? Acho que o seu microfone está fechado, professor. Acontece. A carta já está disponível no portal da UFG, na área de serviços, está disponível também na Secretaria de Planejamento, na Secplan, e a gente mantém a carta disponível e mantém também a possibilidade de atualização da carta, caso seja necessário ou demandado por alguma de nossas unidades. Bom, professor Vicente, vocês que fizeram essa reunião, é um número impressionante, mais de 600 serviços. A gente consegue ter alguma noção, ainda que talvez distante do que realmente é, de quantas pessoas a UFG impacta com esses serviços ou quantas cidades, quantos estados, enfim? Ainda não temos, mas certamente impacta todo o estado de Goiás e várias outras localidades do Brasil. Você tem demandas por reconhecimento de diploma, por exemplo, que você faz de qualquer parte do Brasil. Esse é um exemplo de que esse canal direto vai facilitar a oferta desse serviço e uma rapidez maior no atendimento. E outra coisa que eu acho que a gente pode destacar, Letícia, é o conjunto de serviços que essa carta abrange. A gente está falando de um conjunto muito amplo. E quais são esses serviços? Nós temos serviços disponíveis, obviamente, para a comunidade interna e externa. Se o cidadão quer um atendimento odontológico, as informações estão na carta. Se a pessoa gostaria de fazer uma análise de solo, que é da unidade do professor Adivaz, as informações do laboratório de física do solo também estão disponíveis na carta. É um laboratório da escola de agronomia. Se o cidadão quer saber como funciona a incubação de empresas, as informações estão na carta. Se quer conhecer e saber quais os cursos de especialização a universidade oferece, se o cidadão está interessado em fazer um curso, essas informações também estão na carta. Enfim, se quer conhecer os laboratórios ou os tipos de laboratórios que estão, por exemplo, vinculados à nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, essas informações também estão disponíveis. Então, você encontra, obviamente, a carta é muito mais, ela é importante para a comunidade interna, mas ela é muito mais importante para a sociedade. A sociedade enxerga a UFG como única. A sociedade não tem, nem tem obrigação e não conhece como é a organização interna da universidade, em termos de unidades, de órgãos e laboratórios. Então, a sociedade enxerga a UFG. E nada melhor, então, para a UFG colocar em um mesmo espaço aquilo que ela oferta para a sociedade. E é isso que a carta procura fazer. Professor Vicente, para a gente encerrar, pela carta foi possível perceber, porque aqui no Mundo FG, por exemplo, a gente recebeu vários projetos que não pararam com a pandemia, se adaptaram. A universidade continuou, né? A gente tem exemplos aí. O próprio Hospital das Clínicas é um que não só não parou, como foi chave para o combate à pandemia. Sim, sim. Desculpe, mas eu perdi a tua pergunta. A dúvida é... Que os serviços não pararam. Ah, os serviços... Não, os serviços não param. O professor Edivar fala disso o tempo todo. A universidade não parou. Na verdade, as aulas práticas não pararam, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que a universidade parou durante a pandemia. Não, a universidade continuou funcionando, principalmente naquelas áreas essenciais, como as áreas de saúde, né? E em seus laboratórios, os seus laboratórios continuaram funcionando, continuam funcionando, ofertando os serviços que são demandados internamente e externamente. Então, de fato, a universidade continua funcionando e funcionando muito bem. E por meio também deste canal que a gente estabelece com a sociedade, a sociedade vai poder consultar e saber exatamente em que momento ele pode demandar. Porque é importante saber que a ficha de serviço ela tem todas as informações de contato, a área que oferta, a pessoa responsável, e-mail de contato, telefone, se o serviço tem algum custo para a sociedade, que pode ser que algum serviço nosso tenha custo, esse custo também está disponível. Então, acho que este canal ficará, obviamente, disponível o tempo todo e as pessoas podem consultá-lo e conhecê-lo melhor. Perfeito. Professor Vicente, muito obrigada por contar para a gente aqui sobre a carta. O professor Edivar continua conosco no próximo bloco. Você aí de casa também, porque o intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Até já. Até já. Até já. Até já. Já estamos de volta ao vivo com o Mundo FG, falando hoje do aniversário da Federal de Goiás, 61 anos. Vamos lá para o nosso Instagram, gente, para eu ver as respostas de vocês às nossas enquetes do dia. Primeira pergunta, a gente perguntou a idade, né, que a UFG está completando. Já falamos aqui no bloco passado, são 61 anos. Letra B, quem escolheu a letra B acertou. Você conhece os serviços que a UFG oferece para a comunidade? 62% disseram que sim. Para quem não conhece, associa a essa carta, né, a carta de serviços da UFG. Quantos serviços a UFG oferece? Também já contamos aqui. Quem marcou a última opção? 625, acertou. Você já usou algum serviço da UFG? A maioria, 71% diz que sim. E para finalizar, qual desses serviços mais te interessa? Atendimento médico, odontológico, psicológico ou veterinário. A maioria aqui, gente, marcou o serviço veterinário e o médico também. Vamos lá, porque eu quero apresentar para vocês agora uma nova convidada que chega aqui ao Mundo FG para a gente continuar o nosso papo. É a professora Isabela Tamazo, diretora da Faculdade de Ciências Sociais, professora à frente do Memorial Evocar. A gente já te conta o que é o memorial. Professora Isabela, boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Letícia. Boa noite, professora Edivar. Boa noite a todos que nos acompanham na TV UFG. Muito obrigada pela presença. Queria começar te pedindo a sua autodescrição. Sim, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, acobreados. Estou usando uma blusa preta e atrás de mim tem alguns objetos que se referem a um escritório. Livros e acessórios de um escritório. Perfeito. Professora Edivar Madureira, reitor da UFG, continua aqui com a gente também. Professor, muito obrigada pela conversa. Eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais, acompanhar, inclusive, o Mundo UFG ao vivo pelo Facebook, YouTube e Twitter. Na transmissão ao vivo, você pode deixar um comentário, inclusive uma pergunta. Tem também o nosso aplicativo, pelo QR Code você baixa e aí lá você assiste a programação ao vivo ou manda mensagem para a gente também. E tem o nosso WhatsApp, falando em mensagem, né? O 629-9181-1406. Professora Isabela, o que é o Memorial Evocar? Conta para a gente como é que surgiu a ideia de fazer essa homenagem e do que se trata. Letícia, então, assim, a universidade, ela é repleta de talentos, né? De talentos e de pessoas que cruzam as nossas vidas, que nos afetam, que nos tocam e que deixam um legado, não só para a UFG, para a comunidade universitária, mas como para toda a sociedade. E ao sentir que nós perdíamos esses talentos, essas pessoas, né? servidores públicos que foram vitimados precocemente pela COVID-19, assim, vítimas da maior pandemia da modernidade, nós entendemos que seria muito importante que a gente inscrevesse essas perdas e inscrevesse esses nomes em algum local. A reitoria, a professora Edivar, a professora Sandra Mara, acolheram a sugestão que foi feita por parte de diversos colegas de várias unidades acadêmicas, eu gostaria de listar o nome de alguns deles, professor Braulio, da FAV, professor Angelita, da FIC, professor Eduardo Meirinhos, da IMAC, professor Pablo, da FCS, Wagner, do SEAR, a gente tem um grupo grande de outros colegas também de diversas unidades acadêmicas que tem ajudado a pensar essa proposta de um lugar onde a gente possa se lembrar e mais do que se lembrar é não deixar esquecer o que foram essas perdas e quem foram essas pessoas para a história e para o legado da UFG. Perfeito. Reitor, qual que é a importância, né, disso que a professora falou, de não deixar que caia no esquecimento, de ter um registro? Lembrando, vou dar duas justificativas aqui, Letícia. A satisfação está com você aqui, Isabela, né, nessa, nesse mundo UFG especial aqui hoje, sobre o aniversário da UFG, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que é importantíssima, né, a universidade é feita por gente, né, a universidade, a essência da universidade são as pessoas, né, prédios, livros e tudo mais só existem em função das pessoas, e são as pessoas que, inclusive, viabilizam esses prédios, produzem esses livros, trazem esses livros para o nosso acervo, produzem o conhecimento, cuidam das pessoas, então, antes de tudo, a universidade é isso, é gente, e é gente que se entrega literalmente para a universidade, a universidade é um lugar de pessoas muito idealistas, né, muito apaixonadas pelo que fazem, muito comprometidas, né, por, pelo fato da universidade atrair pessoas dessa natureza, são pessoas curiosas, por essência, pessoas que, via de regra, desprendidas, e que fazem com muita paixão aquilo que é o fazer da universidade, então, por isso, é fundamental que a gente cuide da memória dessas pessoas, né, vivemos aí uma tragédia sem precedentes nas nossas gerações e que ceifou muitas vidas, né, muitas vidas precocemente foram ceifadas, outras pessoas já de idade mais avançada que são a maioria das vítimas, infelizmente, e com elas vai a nossa história, e justamente aí entra outra justificativa, a universidade, antes de tudo, ela é uma instituição que preserva, não é por acaso que a universidade é o local dos museus universitários, é o local onde as biografias das pessoas são escritas, onde a história é preservada, tanto a história física, vamos dizer, lá dos objetos da arqueologia, de objetos físicos, quanto também da memória, então cuidar dessa memória, cuidar da história das pessoas, é cuidar da história da humanidade, então, o Evocar surge nesse bojo de sentimentos, de necessidades, e de fazer da universidade, que é essa função preservadora, mas eu reforço a primeira parte da minha fala, é isso, são pessoas muito dedicadas e que constroem essa instituição, como eu falei no primeiro bloco lá com o Vicente, uma instituição milenar, a nossa não é ainda milenar, mas será milenar num dia, e essas pessoas construíram, constroem essa história de uma universidade para sempre. Com certeza. Professora, como é que o memorial vem sendo construído e nesse processo a gente já tem, já consegue mensurar quantas pessoas a UFG perdeu na pandemia? Letícia, a gente não tem o número exato ainda, porque nós estamos fazendo um controle das informações com muita responsabilidade, com muito cuidado, porque são nomes de servidores públicos que serão divulgados num site, que é o site em homenagem. Então, a gente tem um número aproximado, mas a gente gostaria de deixar esse número para ele ser revelado mesmo no momento do lançamento do site, para a gente realmente cumprir com muita responsabilidade em relação a essas informações. O site, ele vem vindo construído da seguinte forma, a gente pensou na lista dos nomes das pessoas as vítimas da COVID, uma lista é simplesmente uma lista de uma maneira solene e singela, o que é uma homenagem singela e solene no sentido de que é um espaço de muita reflexão, inclusive, né, e tanto que a gente quer que seja um espaço de reflexão, de memória e de lembrança e de gratidão nós também estamos conduzindo o colega Eduardo Meirinhos que é músico da EMAC ficou bastante estimulado com a possibilidade de realizar uma composição específica, original, uma peça musical em homenagem às vítimas da COVID e da UFG. Ele já compôs essa música, a música é belíssima, ele está agora trabalhando com os arranjos e a colocação de diversos instrumentos e ele vai realizar a gravação e essa música também vai ser apresentada no dia do lançamento do site e ela vai estar disponível no site. Além disso, da lista dos nomes nós temos algumas, nós queremos que o site, Letícia, seja um espaço onde toda a produção acadêmica e artística da universidade sobre a COVID possa também ser disponibilizado. Então, nós temos poesia, literatura, conto, música, performances, dança, fotografia, áudios visuais. Nós temos um conjunto de pessoas talentosas na universidade produzindo material que direto ou indiretamente se relacionam com o momento da pandemia. Nós queremos que esse material todo seja colocado no site porque é um conjunto de produção acadêmica e artística relacionado ao tema e que vai ser uma outra, digamos que uma outra maneira de fazer homenagem a essas vítimas. Então, o site vai também concentrar um volume importante do que a universidade criou ao longo desses dois anos de pandemia sem desconsiderar, e esse é um ponto importante que o professor Edivar sempre ressalta, mas eu quero também aqui especialmente ressaltar que a universidade não ficou parada nesses dois anos, tanto do ponto de vista do apoio à pandemia e ao atendimento às vítimas da COVID, todos os setores da universidade que puderam contribuir e contribuíram, como aqueles setores que não contribuíram diretamente produziram saberes e produziram peças artísticas que são, digamos que, memórias de outras formas do momento da pandemia. E sabe, Letícia, a gente parte do pressuposto, tem um autor, eu também trabalho com estudos de memória, e tem um autor que ele diz que a memória é tão mais tangível, é tão mais crível com o mais tangível. Para lembrar, nós precisamos da tangibilidade das coisas. Então, para lembrar de um processo complexo, denso, intenso, difícil que nós vivemos, nós vamos colocar nesse site, que a gente está sendo muito bem conduzido e amparado pela nossa equipe do SEAR, para que esse site seja uma espécie de uma exposição da produção acadêmica e artística que faz homenagem às vítimas da COVID, mas que também estabelece reflexões críticas em relação a esse momento que a gente viveu. Que bonito, com certeza vai ser muito especial o site. Bom, professora Edivara, a professora comentou, a universidade não parou, a gente já falou disso, e é até difícil a gente citar que tudo o que a universidade fez, vem fazendo nesse momento de pandemia, especialmente relacionado da pandemia, tanto para a comunidade externa quanto para a interna. Mas eu queria que a gente pudesse dar alguns exemplos aqui, relembrar um pouquinho como é que foi tudo isso, esses últimos dois anos. Bom, Letícia, isso está muito presente na memória da gente, foram dois anos que a gente mudou completamente as nossas rotinas. pessoas, né? Então, a única coisa que eu posso afirmar para você, assim, como régua geral, é que foi muito diferente do que a gente vive normalmente na universidade. A universidade se apresentou para a sociedade de uma forma mais intensa, mais plena, e aí eu recupero aquele dia lá, eu sempre cito esse dia porque eu estava na minha casa no dia 15 de março de 2020, era um domingo à noite e a gente estava ali em contato com os diretores, certamente Isabela foi uma dos que fez contato com a gente naquele dia, vai suspender a aula amanhã, não vai, vai, não vai, vamos. E aí baixamos uma portaria suspendendo as aulas por 15 dias, Isabela. Eternos 15 dias, a gente tinha duas semanas de aula, como suspender por 15 dias? que responsabilidade é essa da direção da universidade? Mal sabemos nós que entravam num processo muito mais longo do que isso. Mas no dia seguinte, Letícia, a universidade já se organizou para trabalhar remotamente. Então, todas as atividades burocráticas, administrativas, pagamentos, contabilidade, serviços à população, todos eles, na primeira semana foram resolvidos e continuaram funcionando para a comunidade. Mas, junto com isso, veio a pergunta, né? E a gente pensou até que estava fazendo essa pergunta de forma ampliada quando, na quinta-feira daquela semana, nós reunimos ali umas 20 pessoas nos centros de eventos e começamos a discutir o que a gente pode fazer. mal supunha eu que dezenas, centenas de pessoas estavam pensando na mesma coisa junto com a gente, sem a gente saber. E, na semana seguinte, começa uma avalanche de iniciativas. E aí, a reitoria ficou aqui a poços para apoiar essas iniciativas, para abrir portas, para fazer canais. aí, a primeira coisa que a gente fez foi produzir máscara, né? E aí, montamos uma belíssima banda pilotos de produção de máscaras na Faculdade de Artes Visuais, no curso de moda. Eu sempre falo desse encontro inusitado na moda com a enfermagem, né? E nasceu ali uma fábrica de máscaras, de aventais e de outras coisas. Simultaneamente, a nossa Proreitoria de Pesquisa e Inovação, o nosso laboratório de prototipagem, começa a fazer os face shields, que era a mercadoria absolutamente escassa no mercado. E aí, as demandas de corpo de bombeiro, de hospitais privados, de hospitais públicos, foram todas atendidas por nós naquele primeiro momento. Na mesma balada, as pessoas começaram a pensar e o que fazer? Vai faltar respiradores. Como a gente vai fazer com os ventiladores mecânicos que estão escassos, né? Duas iniciativas começaram juntas, né? Recuperar, recuperando junto com outros parceiros, mais de uma centena de respiradores que salvaram milhares de vidas e desenvolveram um protótipo viável de respirador aqui na UFG. E aí, começa a questão dos testes, né? Primeiro, realizar os testes padrões, que eram desconhecidos da população, inclusive dos laboratórios. Os RT-PCR foram, primeiro, apropriados por nós e difundidos para a rede de laboratórios. E aí, veio o desenvolvimento do teste próprio. E aí, vieram as modelagens de como a pandemia se comportou. E aí, vieram os sites de acompanhamento da pandemia espacialmente em tempo real. E aí, vieram os estudos com medicamentos para a COVID e não parou mais, né? E aí, a gente vê a solidariedade da universidade arrecadando alimentos e por aí foi. E a gente viu a capacidade de oferecer serviço, a resposta da ciência, a solidariedade e a universidade como um grande articulador da sociedade como um todo, governo, iniciativa privada, tudo sendo articulado através da universidade num movimento espetacular, né? Então, foi, assim, uma surpresa muito positiva a quantidade. A gente sabia que a universidade podia muito, mas talvez a gente não tivesse a dimensão que a universidade podia tanto, como ela continua ainda aceitando novos desafios e inúmeros projetos que estão sendo desenvolvidos nesse momento. Falei de algumas aqui, senão eu ia ficar aqui o resto da noite falando disso, viu? Não, e o senhor foi falando, reitor, foi passando um filme na cabeça, porque a TVUFG foi acompanhando tudo isso e, gente, parece uma vida inteira de coisas acontecendo em dois anos, né? Foi muita coisa mesmo. Professora, para quando está previsto o lançamento do Memorial Evocar? Letícia, nós imaginamos que a gente consiga lançá-lo no final de janeiro com a música já gravada pelo professor Eduardo e a equipe da IMAC, com os nomes todos já colocados no site, com algumas peças artísticas também e gostaria de fazer um destaque que o site, ele também vai ter uma funcionalidade que a gente considera bastante importante, Letícia, que é os visitantes que visitarem o site vão poder deixar um recado, uma mensagem, uma lembrança de alguma pessoa ou uma reflexão sobre a pandemia ou sobre algo que viu no site como um livro de visitas de museu. Então, a gente vai ter essa funcionalidade para que a gente também crie uma interação porque muitas pessoas querem dizer coisas, não é assim? São dois anos muito intensos de um drama coletivo mundial, um drama coletivo no Brasil vivido com muito mais intensidade, infelizmente, de uma maneira muito mais dramática, infelizmente, e as pessoas querem dizer coisas a respeito disso. Então, assim, destacar que é um espaço não só de lembrança e de memória dessas pessoas, mas um espaço de resistência, um espaço de resiliência e um espaço de uma categoria que a gente gosta muito que chama artivismo, que é quando a arte encontra a performance e a política e produz performances e artes e formas expressivas que fazem reflexões importantes de tudo que a gente viveu. Então, acho que a proposta é essa, nós esperamos lançar até o final de janeiro, né, professora Edivar? A equipe tem trabalhado com muito empenho para que isso aconteça o mais rapidamente possível e eu acho que, destacando, que é uma singela homenagem para que a gente não perca de vista aquelas pessoas que estavam conosco nos laboratórios, nos corredores, nas salas de aula, nos gabinetes, no restaurante universitário, né, caminhando pela universidade, pela biblioteca e essas pessoas desapareceram. Elas foram sucumbidas por uma pandemia. Então... Eu tenho um pedido, Isabela. Oi? Eu tenho um pedido. Ao vivo, hein? Vamos lá. Não esqueça de me convidar para o lançamento. Eu não vou ser o reitor da universidade nesse momento. Não esqueça. Eu faço questão de estar. Isso não precisava nem pedir, professor Edivar. Isso não precisava nem pedir. Além de ser, obviamente, parte importante desse processo, porque foi o professor Edivar e o professor Sandra Amara que acolheram juntamente essa nossa ideia que partiu de um conjunto de pessoas que estavam ali pensando que a gente precisa fazer alguma coisa, são nossos colegas, as famílias dessas pessoas merecem que a gente dê esse sinal de que eles vão ficar inscritos para a história da UFG. Perfeito. Para encerrar, professor Edivar, reitor, nosso tempo está acabando, mas eu queria ouvir do senhor o seguinte, onde mais a UFG pode chegar nos próximos 61 anos dela? Qual que é a visão do futuro? Olha, Letícia, bom, primeiro, Isabela, eu tinha certeza, mas eu não podia perder a chance de brincar aqui um pouquinho para descontrair, inclusive, de tratando um tema tão pesado, a gente também sorriu um pouquinho, faz parte, né, da nossa terapia, inclusive, para vivenciar tudo isso que a gente está passando. Olha, Letícia, eu, por incrível que pareça, eu falei sobre isso hoje numa, num outro canal de, de, de comunicação, né, respondendo a uma pergunta. eu vou falar um pouco mais da minha perspectiva. Acho que, nesses quatro anos, a universidade se apresentou de forma muito intensa, plena, proativa para a sociedade. E a minha expectativa é que a gente não perca isso e que a gente intensifique isso, porque a universidade existe, né, em função da sociedade, em função do desenvolvimento, a universidade existe para servir a nossa, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade e ver uma universidade que faça trocas de forma permanente, de forma altiva, de forma responsável com todos os atores da sociedade é vital, é vital para o futuro da universidade, é assim que ela se eterniza e é vital para que a sociedade avance também, não tem caminho, não tem saída para nós que não passe pela educação, pela ciência e pela tecnologia. E isso não é feito por diletantismo dos professores e dos técnicos que têm o saber e que têm a formação para isso. isso é feito em uma troca permanente com os povos tradicionais que a Isabela tanto defende, não é Isabela? Que é feito com as empresas, que é feito com os governos, que é feito com a população e é claro que precisamos fazer ciência também por diletantismo também. Boa parte das tecnologias que a gente tem hoje vem da curiosidade de algum pesquisador, seja na área mais vamos dizer assim, mais hard do conhecimento que são as exatas, seja nas humanidades, os modelos de sociedade que a gente tem, as reflexões vem justamente desse pensar sobre o ser humano, sobre a nossa trajetória, sobre o papel nosso no planeta e no mundo. então é uma universidade integrada à sociedade de forma plena. Então eu acho que é esse nosso caminho, essa nossa jornada e estamos nessa direção e certamente teremos aí mais 60 e 60 e 60. Eu quero assistir pelo menos os próximos 60, tá? Tá bom, combinado. 120 anos da UFG eu quero estar presente. Também estou querendo. Eu deixo para a outra geração. Muito bom. Professora Isabela, muito obrigada pela conversa, viu? Até a próxima. Boa noite, Letícia. Boa noite, professora Edivar. Queria só fazer um destaque que nós tivemos a felicidade de sermos liderados nesses dois anos pelo professor Edivar e pela professora Sandra Mari e por uma equipe de pró-reitores que soube conduzir esse período de crise com muita responsabilidade e sensibilidade. Obrigada, Edivar, pelo teu mandato, pelo teu compromisso. Qual a UFG e com a educação brasileira de maneira geral. Muito obrigada, Letícia e boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigada, professor Edivar. Até a próxima também. Seja sempre bem-vindo aqui ao Mundo UFG. Bom, então a gente encerra esse segundo bloco. Daqui a pouquinho o Mundo UFG está de volta. Nosso intervalo é bem rápido. Até já. A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer caiu quase dois anos na pandemia. Vamos conferir agora na reportagem os impactos disso. As milhões de mortes causadas pela pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 afetaram nosso modo de vida e abalaram alguns índices, como a taxa de expectativa de vida. Esse índice é um dos parâmetros mais utilizados para medir os níveis de saúde da população e a longevidade e permite uma análise de padrões nos índices de mortalidade. Durante a pandemia, a expectativa de vida ao nascer sofreu um recuo estimado em mais de dois anos. Essa redução iguala a taxa de 2021 a de 2013, quando a expectativa era de quase 75 anos. um dos impactos que essa queda pode trazer é a dificuldade para a retomada das relações sociais. Nós precisaremos achar espaço para falar sobre o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. Essa vai ser uma necessidade. Se fizermos o contrário, se considerarmos esse período de pandemia como uma espécie de tabu e ninguém mais falar sobre isso justamente porque dói, essa ferida não vai se cicatrizar facilmente. Então, tem uma necessidade de elaboração que vai contribuir. A queda na taxa de expectativa de vida afeta alguns medidores de bem-estar da população, além de causar um impacto no cotidiano das idades e também no trabalho. Vai impactar de várias maneiras. Vai impactar porque a gente tem realmente nós temos ainda população jovem morrendo. Então, isso vai impactar no que a gente está dizendo do próprio mercado de trabalho porque seriam pessoas economicamente ativas que saem do mercado e não retornam. E tem, eu acho, uma outra coisa que é com a questão principalmente de que as coisas pararam, o ensino ficou remoto, as atividades. Eu acho que muito se perdeu na formação profissional. As perdas ainda causam efeito a longo prazo na população. O aumento no diagnóstico de distúrbios mentais foi percebido pelos profissionais da área da saúde e esses impactos podem se perpetuar por um longo tempo após a volta da normalidade. A gente tem que pensar que essa situação é um estressor crônico. Vivenciar a experiência de uma pandemia durando mais de um ano é um estressor crônico. Um estressor populacional atingindo todo mundo. E a gente sabe que viver estressores crônicos inclusive estressores que são bem menos graves do que a gente viveu na pandemia são fatores de risco para o surgimento de transtornos mentais como um todo. A pandemia ela é um divisor de águas na história. Tem algo que a partir de agora será diferente. E tem uma continuidade também de processos de mudança que já estavam em curso. Bom, Mundo FG vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia hoje e amanhã a gente está de volta às seis da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.